tratorito branco 10 hp a diesel faz um estrago na terra, é bom vou arrancar umas ramas de mandioca ali para começar a plantar primeiro dia, agora é a plantação, cortei mais ou menos uns 10 centímetros, não precisa medir não, se passa 12, 13 de 10 para cima eu vou fazer as valas ali e vou ir plantando então eu vou abrir Obrigado. 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 Eu vou começar a aterrar. E parece que não está vendo a chuva aí. Aqui vai ficar bonitinho, ó. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí